Ex-Combat no Campeonato Pan-Americano de Jiu-Jitsu Esportivo Aqui no Ginásio Mauro Pinheiro Ibirapuera, São Paulo Casa do Leandro Loh, né? Que a gente encontra o Leandro Loh nesse país inteiro aí, cara Já que eu contei que o Leandro Loh lutou em Santa Catarina, não foi? Outro foi em Ceará, que eu vi você lutando, não foi? É, Fortaleza, Santa Catarina, né? E tem tido até um tratamento legal de celebridade, né? Tá bom, ou Manaus também Manaus, né? É, tá bom E aqui você já faturou o teu peso, né? É, foi o peso, é médio Mil reizinho ali já tá garantido Mil reais, graças a Deus Quantas lutas a gente teve que fazer? Três, três lutas Três lutas? Você, como é o seu nome? Tiago Tiago, você... Qual é a tua categoria de peso? A minha categoria é o luto de pluma, né? Mas como na minha categoria não tinha muito atleta E era pra ter... Subir duas categorias, eu lutei de leve com... Com o meu companheiro, é Sergipe E a equipe tá tão forte, cara Que vocês fecharam ali, né? A segunda premiação, né? Fechamos, fechamos Como é o seu nome? Desculpa É, Felipe Felipe Ossac Felipe, já te entrevistei antes, não é? Já gravei coisa tua? Já, já, já Você já me entrevistou, sim Já, já E aí, voltando aqui pro Panamericano Fecharam a categoria e você ouro com ele e prata contigo, né? É, graças a Deus, né? Dividimos a premiação aqui Dividimos tudo direitinho Eu e meu brother de treino aí Glória a Deus, né? Graças a Deus, deu tudo certo Ô, Ló, você vai tentar o absoluto? Vou, vou tentar aí Tem muito cara duro, mas eu vou tentar Esse cara é grandão, pesadão também, né? Tá embaçado esse daí, mas... Mas eu tenho visto que você lutou com um cara bem pesado lá em Fortaleza Você foi bem também Foi, graças a Deus O cara era pesado Vamos ver hoje aí, né? Fazer força aí pra tudo dar certo, se Deus quiser O pessoal tá torcendo, gosta de ver boas lutas, né? Você tem patrocinador? Alguém que te ajuda, cara? Cara, assim, tem uma galera que me ajuda Pode agradecer todo mundo Tipo, amigo, tem uma academia Fora meu pai Não é patrocínio, sabe? É sempre ajuda um pouco assim Beleza, tá valendo Seu pai, como é que é o nome dele? Ó, meu pai, Carlos Augusto Carlos Augusto já tá estudando O professor de judô, isso É isso aí Além do projeto social que me ajuda o Cícero Entendeu? Projeto Cícero gosta, né? Exatamente Que tá me ajudando, me dando todo o suporte Me arrumando a moradia pra eu morar Os treinos fortes Pagando minha inscrição, entendeu? Então a galera sempre chega junto Cara, eu não tenho conversado mais com o professor Cícero Ele veio aqui? Não, né? Tá aqui, tá presente, sim Ah, vou conversar com ele pra saber como é que anda lá o apoio O apoio pra ele, né? Porque ele tem um projeto que é vitorioso E eu quero saber se alguém apoiou ele aí Não, então, isso aí também eu tô por fora Mas precisa sim Tá sempre de palhação, lógico E tamo aqui pra pedir E você tem apoio de alguém com patrocínio? Então, eu tenho o apoio da Condio Kimonos, né? Que me dá uma força com os kimonos aí quando eu vou lutar E tem os meus alunos que me ajudam com inscrição, né? Eles pagam as minhas inscrições Às vezes eles me ajudam com viagens e tal, né? Mas patrocínio, patrocínio mesmo não tenho não É só graças de Deus e força Todo mundo aqui é da cidade de São Paulo, não é louco? Isso, é da cidade de São Paulo Esse é um problema sério, cara Eu tenho falado que, olha Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte As grandes capitais, que são as mais ricas São as que menos apoiam, cara Agora mesmo, eu tava lá no interior de Goiás O cara veio falar comigo que ele fez uma entrevista Ele ganhou 90 placas de tatame A Prefeitura deu pra botar as crianças no projeto dele O Ministério Público deu o kimono Deram comida lá pra coisa dele Agora, São Paulo O cara sabe aí essa briga que tá tendo aqui, né? Essa turma não solta dinheiro, cara Eu já cansei de pedir, né? E ainda é complicado, cara É complicado, é muita gente, sei lá Esse dinheiro, os caras Os caras tá difícil de liberar dinheiro pros atletas aí Até pros Olímpicos, os atletas Olímpicos já é difícil Estão reclamando, né? Imaginem pra gente Eu não sei que tem dinheiro pra caramba Agora não libera, cara Agora eu vou falar uma coisa pra você Não adianta esperar os caras chegarem no UFC Pra depois querer chamar antes Oi, cara, Zé Aldo, vem aqui Não, tem que apoiar os caras agora, meu amigo Isso aqui, o projeto Cícero Costa Tá na beira, meu irmão Daqui a pouquinho vai despontar um lá pra cima Entendeu? Vai porque os garotos são bons Estão ganhando tudo Né? Agora, deixa aí E o bom do UFC que tem todas as categorias Então vai ter chance pra bastante gente Vamos ver, né? Vamos ver se a Prefeitura de São Paulo agora não sei quem vai ficar Seu Haddad ou Seu Serra Vamos ver os dois Depois eu vou perturbar um deles, cara Você quer agradecer alguém? Você é o cara que tem mais patrocínio É, eu quero agradecer a Coral Academia Olímpia Academia Fight Club Meus alunos Meus amigos de treino Todo mundo aí que me ajuda Tá até difícil de mudar de cidade, né? Tá, tá difícil E a Osso também Osgear Falou então, Leandro Vou deixar aí que você vai lutar absoluto A Copa Pode também Pelo apoio Ah, tem o cara da Copa Pode Quando é que vai ser a próxima? Vai ser dia 15 de janeiro 15 de janeiro já tá marcado a tua luta lá? Já, já Vou lutar uma luta casada E vai ter o GP dos pesados Beleza então Parabéns aí, Leandro E vamos acompanhar o Leandro aqui no absoluto De repente entrevista ele de novo aí como campeão Parabéns aí, cara Não desiste não Ué, e vê se chama lá o professor Cid Pra gente gravar com ele, cara Falou? Falou Quer falar mais alguma coisa? Eu queria agradecer aí A Kondiok Monos Ao mestre Cicero Costa E todo mundo Meus alunos E aos meus companheiros de treino É isso aí Paulo Jesus Campeonato Pan-Americano Diretamente do ginásio Mauro Pinheiro Aqui no Birapoera, São Paulo Cara, boa sorte aí Parabéns aí Pelo título aí